Música Eu vejo uma pequena nuvem Toda mãe da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a sua chuva vai crescer Vai sufrer Vai sufrer Abra as concordas do céu Vai sufrer Vai sufrer Abra as concordas do céu Eu vejo uma pequena nuvem Toda mãe da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a sua chuva vai crescer Eu vejo uma pequena nuvem Toda mãe da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a sua chuva vai crescer Vai sufrer Vai sufrer Vai sufrer Vai sufrer Vai sufrer Vai sufrer Amém. Amém. Amém.